Você antecipava recursos na Federação Paulista para trocar o time, para 18 já tivemos problemas. Aí que começa a nossa parceria, a busca de um investidor. A busca, aliás, não fui eu que trouxe o Adalberto. O Adalberto já contou a história, que ele abriu a janela, ficou maravilhado com o estádio de Santa Cruz, procurou via Raí e coisas e chegou para conversar com a gente e nós demos sequência a toda essa trajetória. Quatro pessoas, fizemos tudo, tudo a quatro mãos. Eu, Luiz Pereira, doutor Miguel e Rogério Bariza. Participamos de inúmeras reuniões com o Adalberto em Ribeirão e em São Paulo para tratar do modelo de negócio. Isso aí foi no ano que o Botafogo subiu para a Série B do Brasileiro? Isso foi no ano que o Botafogo subiu para a Série B. Já esteve, se não tivesse, ajuda. É isso que eu ia dizer. A ajuda. O que o Adalberto fez nessa campanha da Série C do Brasileiro, mesmo não tendo um contato assinado? O que você falasse com o torcedor? Ele, além de nos ajudar com a experiência que ele tem no futebol, ele e o Gustavo, a gente estava à frente, nós estávamos mais à frente na montagem do tipo, eles estavam chegando, mas o Adalberto deu todo o suporte jurídico e financeiro para que a gente pudesse alcançar o objetivo. Assim, gente, futebol se faz com dinheiro. Então, vamos lá.